Venho trabalhando Ainda não reconheceu Venho trabalhando Venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando Não tá adiantando Ainda não reconheceu Só por você eu parei de beber Não faço festa lá no meu apê Já tô magrinho, voltei a correr Todos notaram, só você não vê Que palavrão é coisa do passado Eu já não ando todo amarrotado Na minha boca não tem mais cigarro Você não vê, mas sei todos notaram Venho trabalhando Venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando Não tá adiantando Ainda não reconheceu Venho trabalhando Venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando Não tá adiantando Ainda não reconheceu Amor Que tal a gente ficar direitinho Ele, você Você e eu Olho no olho Beijo na boca Vai me dar uma chance? Ah, não vai não E ela Covarde Eu me ajeitando e você nada Então escuta aqui Essa rotina já tá estressante Não aguento mais beber refrigerante O meu pulmão sabe que eu sou fumante Me vi pedindo um trago até o distante Vou confessar uma coisa pra você Só fui um dia e parei de correr A minha barba voltou a crescer Amor, vem logo ou você vai ver Vou voltar pra sacanagem Pra casa de massagem Ali sempre foi meu lugar Já tava com saudade Das velhas amizades Hoje eu vou me embriagar Vou voltar pra sacanagem Pra casa de massagem Ali sempre foi meu lugar Já tava com saudade Das velhas amizades Hoje eu vou me embriagar Vou chegar logo ou vai se arrepender Vou fazer festa lá no meu atelo Pensando bem vou falar pra você Se não vier vai ter se me prender Eu não renego mais o meu passado Não vou pagar mais de bom namorado Pensando bem já tô mais sossegado Posso mandar todo amarrotado Vou voltar pra sacanagem Pra casa de massagem Ali sempre foi meu lugar Já tava com saudade Das velhas amizades Hoje eu vou me embriagar Eu vou... Alegrinha! Ali sempre foi meu lugar Já tava com saudade Das velhas amizades Hoje eu vou me embriagar Fazer o que? Tentei ficar direitinho Sendo quem me dá a segunda chance Já era Banda Dejavu A batida envolvente Amor, por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem A vida inteira Te dei o meu amor Por um desligue Não mais me perdoou Se eu errei Foi porque não me amou Tô carente Me perdoou, meu amor Se eu errei Foi porque não me amou Tô carente Me perdoou, por favor Esse dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história não vem a se desculpar Você não vale nada o telefone Eu vou desligar Amor, por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem 719138080808 É show! Amor, por favor Amor, por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher Eu sou sua mulher E você é o meu homem A vida inteira Te dei o meu amor Amor, por favor Por um desligue Vê se dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida Sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história não vem a se desculpar Você não vale nada o telefone Eu vou desligar Amor, por favor Amor, por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem